Fora galera, eu sou o Thiago Trocau, seja bem-vindo a mais um vídeo E hoje nós estamos aqui, indo pra Londrina, pra poder encontrar um safado Hoje estamos indo atrás do Boto BC, pra poder pegar o cofre que ele pegou nosso, que ele nos roubou E hoje tá eu, a Thaís e o Elton, vocês estão preparados pra guerra? Thiago do céu, vai arrumar confusão esse negócio hein? Ele que arrumou confusão agora, cara, eu tô indo lá e eu quero o meu cofre, tô indo buscar o meu cofre Espero que ele não tenha abrindo esse cofre, cara Vocês acham que ele abriu? Cara, eu tô achando que chegar lá e vai encontrar o cofre aberto e sem nada dentro Se tiver alguma coisa, ele deve ter pegado também Se ele pegou o cofre, filho, por que ele não vai pegar o que tem dentro? Não tem a ver, cara Cara, ele pegou o cofre na nossa cara e eu não vi, cara Como que a gente não viu isso, cara? Cara, ele ganhou mais certinho, né, velho? Certinho, certinho, certinho Lombardi também, nunca imaginei que o Lombardi ia fazer aquilo, cara Cara, os dois tremou tudo nas costas de seis E o que eles fez foi pra rir da cara de vocês mesmo Eu liguei pra ele, falei Boa, tu roubaram o meu cofre, ele falou Esquece esse cofre aí, ó, não sei o quê Esse aí não ia... não era seu mesmo O ladrão que ia roubar ladrão tem 100 anos de perdão Falei, não, mas eu peguei, pô Que era até melhor nós ser perdido o cofre, né E ele pegou o cofre Então nós estamos indo pra Londrina, agora estamos saindo aqui de Marialva Estamos indo pra Londrina e eu vou buscar o cofre Eu tive um plano, a gente vai pegar Não vai ligar pra ele, ele nem sabe que a gente tá indo pra lá Mas vamos lá, vamos chegar lá na casa Provavelmente ele deve estar lá no Elite, em algum lado Não sei, a gente vai pegar pra abordar ele E se ele levou pra outro lugar? Ele vai ter que levar a gente até o cofre Você vai render ele? Vou render ele e ele vai ter que levar a gente até o cofre Estão preparados? Estão preparados Não vai arregar não, né Ele é grande, mas não é dois Parece três, mas não é dois Estamos chegando, boto, estamos chegando Galera, já desce o dedo no like, se inscreve no canal E passa lá no canal dele, lá pra vocês conferirem O vídeo que ele pegou o cofre nosso A gente nem viu, cara Como que ele fez isso, cara? Ele é muito grande, ele é muito gênio, é verdade Já vai lá e se inscreve no canal dele também Partiu buscar o cofre Partiu Galera, estamos chegando aqui no Elite Eu não sei não, mas eu acho que o porteiro avisou ele, tá? Certeza, velho Eu acho que avisou, cara Vai pegar o cofre agora, filho, amor E ele tá aí, né, velho? Ele tá aí, tá aí, o porteiro falou que ele tá aí Estamos chegando aqui na casa do Elite Será que vai ter mais gente aí? Será que esse cofre tá aqui? Será que ele levou pra outro lugar, não? Tiago, ele sabia que você ia vir atrás, cara Será que ele ia desgrudar desse cofre? Aqui, chega, chega Caraca, velho Chegamos Nossa Nossa Grita ele Boa Cadê você, amor? Boa Boa Moço, safado Não, não, bem vindo Ele se trancou Eu vou pegar o seu, mano Vai lá, corre Vai, vai, vai Corre Boa O que se eles saiu correndo? Ele tá se trancando Aqui, Tiago Abre, abre, abre Aqui, Tiago Aqui, Tiago Abre Olha lá, Tiago Tiago, pega, Tiago Vocês dois é sacana Vocês dois é sacana Olha lá, ali no chão Ali no chão Rende ele Eu vi vocês pegando meu copo Nós vi a nossa copa de volta Mano, vocês sabem que isso aqui é real, né, pai? Não tem, não Não tem, não Vocês sabem, né? Vocês sabem, vocês sabem? Não é dois, pai Isso aqui vai dar um tiro aqui Não, vou apoiar no chão isso aí Por que que vocês pegam, então? Não, eu vou explicar a situação Então explica Eu vou explicar Eu vou explicar Eu vou explicar Vamos lá Esse copo é teu? É meu? Me mostra a nota dele É seu? É Cadê a nota dele? Tá dentro da minha casa é meu agora Não é seu não Ué? Aonde você arrumou ele? Aonde você pegou ele? Aonde você pegou? Eu peguei dentro da minha casa Para de Mas dentro da minha casa é onde? Não, não sei O que tá dentro da minha casa é Tava dentro do carro Aonde você encontrou esse copo? No chão No chão? Cês é cínico demais, né? Mas seria aquele vídeo Que tava no seu canal lá Lá no parquinho Tem as provas Ele pegou dentro do carro Parece Mas ele se abre no porta-mala Que é bom negócio Que coisa ali Vamos fazer um pouquinho Ei, ator Ele bombou Que se pediu Mas se eu peguei Eu peguei Nós quer o cofre Deixa nós levar o cofre Vamos conversar Vamos lá Vamos lá Vamos conversar Vamos lá Vamos conversar É o seguinte Ó, o cofre tá aqui Eu acho que eu vou Olha aqui O cofre tá aqui Não, não, não é que as armas Eu larguei a minha Eu vou pegar a minha Você abriu o cofre? Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Não precisa ter medo Sujeito homem Mata aqui Ó, o cofre tá aqui Esse Esse Ah, mano Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem 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 A mão Vem, vem Vem, vem Essa aqui também Essa aí também Pelo amor de Deus Vamos fazer um acordo Vamos fazer um acordo Vamos Fazer um acordo O cofre tá aqui Eu não ouviu o cofre Então vamos passar as armas Vamos passar as armas Vamos lá Você tá sendo muito debochado Boto Só que Vamos levar lá fora Porque aqui o do Ficando Vamos lá Eu gosto de cobre Cofre é meu Eu não vou levar Não precisa nada Não é mesmo Só a banhão Ah, ele vai soltar Então vai fazer Ó, é o seguinte Eu tenho uma ferramenta Para tentar abrir Eu tenho uma ferramenta Não tem aula Você não tentou abrir mesmo Não tentei abrir Ó, mas eu tenho uma ferramenta Certo Qualquer garantia Coisa aqui dentro tem É, eu quero ver se você não abriu ele já Não, não abriu Aí, ó Não abri, ó Não confia em mim? Não, tá bom Ah, como que vai confiar no você, Boto? Tava virando uma dose para a gente agora Com o corpo Ó, é o seguinte Eu tenho ferramentas Sim Tenho ferramentas para desabrir Eu volto aqui Mano, a gente não sabe o que tem lá A gente tem dinheiro lá, Zé Cara, a gente não sabe o que tem lá E você não pode molhar Vai afundar Vai afundar, cara Mano, vocês são sacanas E agora? Não, eu não vou entrar Eu vou ajudar vocês a pegar Tá, você vai entrar e vai pegar Ele falou que vai pegar as armas, Thiago Eu vou levar a nossa Que bloqueira Você tá muito sacana, Boto É, eu falei minha sal, mano Mano, se você quiser Agora você pode pegar Eu não acredito que ele... Boto, e se o que tiver lá dentro Não pode molhar? Ué E se tem um mapa Alguma coisa lá Ué, mãe Pode molhar o mapa Mas se estraga Ah, não... Quanto você não desconta Essa parede? Ué, você vai ter que entrar lá Para pegar Ué, você vai ter que entrar Nem trouxe roubo Fica tudo molhado Entra de cueca e pega É, bem feito E a água tá quente Vou tacar o C aqui, Boto Ah, eu não vou Deixa eu agarrar É o seguinte, mano Eu vou ter que dar uma saída Não Não Aqui ninguém sai Aqui ninguém sai Ué, ele pega as pistolas lá Pode pegar as pistolas Que ninguém vai sair daqui Eu não ganho nunca na corrida Desse cara Nem mais, cara Tá ligado? Pô, mas que plano foi esse De ter pegado o copo dentro do carro? Não, mano Eu vou falar um bagulho agora pra vocês Isso aí era pra uma atalagem Eu fiz que ser Tá ligado? Os caras Quando eu era em balneário Os caras me chamavam de rei na atalagem Que eu vim sacaneando todo mundo E eu vi que você é quietão A galera não zoa Pai, eu falei Vou fazer uma atalagem Tanto que não abri Se eu quisesse abrir Mas teria aberto Não Fácil Fácil Eu ia meter a marreta ali Eu abro fácil Só que daí eu falei Vou fazer uma atalagem com o Thiago Tanto que tal Olha, eu sabia que você ia vir atrás Mano, você acha que eu ia roubar O qual de vocês Ia fazer um vídeo? Mano, mas achou que tinha entrado Gente dentro da nossa casa, cara E eu liguei pra você Mas é, ó Aquele cara sabe de tudo Ah, eu sei Ah, é, o Hélito? Você é traíra Você é traíra Você viu um vídeo lá Eu nem imaginava que ele fosse isso Claro que não Você falou que eu sempre ia me incriminar, Thiago Ele só quer me incriminar O Hélito Agora ele não pode confiar em você, o Hélito Ah, é? E o que eu tivesse dentro Nós ia arraxar Fala real Pô, Thiago, você não agrediu Joga ele na piscina, Thiago Eu vim comprando caminhonete, um monte de coisa e eu não vi uma bicicleta Rapaz Porque nem o dinheiro pra comprar carro Fala real Nossa, o Hélito Mas, cara Contra argumentos Contrafatos Não argumentos Tiago, não sei se eu lá nem o momento, cara Você viu que foi tudo armado acima de mesa Não, velho Você ainda não Mentira, Thiago O Hélito, você falou que era discordante Você falou aqui Só vou lembrar uma coisa, Thiago Você deixou o porta-malas trancado Aí o Hélito chegou pra mim e falou Tá aberto já a lomba E ele ainda falou assim, ó É, Thiago O Hélito Você falou, velho Agora, agora, não sei o homem aqui O Hélito Ele passou do meu lado, tá pronto Então prova que tu não falou ele Tá lá e pega o copo Nossa, eu não sei se eu dou risada Se eu choro agora Mano, tá lá no fundo Olha isso Ah, não Ele falou que você tá ali Quero me incriminar, Thiago Não acredita nele Não acredita nele Tiago, eu não sei Eu vou chorar De desgosto de você Meu Deus do céu A gente cria um irmão Cuida pra virar um bandindinho Parabéns, rapaz É, você tá um bandindinho junto com ele Você entrou pra quadrilha deles agora Vai, ô Agora o bote deu serviço Agora você trabalha pra ele É isso aí E não vai receber nada Mas ele falou pra mim Ô, meu sonho é vir morar em Londrina Ele falou É... Thiago, é tudo mentira Ele tem canal também, não tem? Não acredito Não Vai criar um Ah, vai criar um Vai criar um Vai ser... Ladrão de cofre Não, vai ser Rodrigo Santoro Lendas Alguma coisa assim Nossa Não acredito, não acredito nele Tiago, é tudo mentira E agora? Não, velho Você sabe que eu não menti Não sei, velho Eu podia ter aberto esse cofre Eu que não quis entrar pra ser bandido igual tu É só a boa Vamos falar a real Eu falei a real O que ele falou quando ligou pra você? Quando ele me ligou? Já abriu, já abriu Já abriu Você ligou pra ele, Welito? O número dele eu tenho, cara E outra coisa, eu vou te levar um presente Isso Tiago, é mentira, Tiago Mostra, mostra o que ele deu pra agradar Tá lá no dentro, mas é um pote É um pote Você deu um presente pra ele? Você tá tentando me incriminar, Tiago É mentira, cara Tiago, Tiago, vem pra cá Vamos eu e você pegar esse cofre Ele vai ficar aqui Você se vira pra você ir embora de Londrina Ele vai ter que entrar lá Eu quero ver como que você vai embora hoje, tá? Aqui não vai ficar também E com nós também não vai Quero só ver Você também, Boto Você também não fala nada, tá? Porque você fez sacanagem também Mas a parte que ele queria mesmo o copo é verdade É mentira, Tiago Ele falou assim Você tá armado Olha aqui, ele me deu De presente ainda eu marquei no Instagram Você que deu? É verdade Olha só, Tiago Eu acho que ele era amigo Eu acho que ele era de volta Já começou a revelar Eu já comei tudo Eu já comei tudo, né? E vou dizer um negócio pra ti, Tiago Eu não queria falar isso aí Vamos jogar pratos limpos O que sobra pra nós A gente vai ajudar as pessoas Sobrando pra gente Ele falou assim Esse cofre, eu que quebrei pra caramba O Tiago Não fez nada Mais olhando E daí ele que quer abrir Um dia vai ser tudo pra ele Ele falou assim E quando eu tirei o cofre da parede Que ele chacolheu e escutou o barulho Nossa, tô bem louco Aí o cofre é meu e não sei o que Bem assim, cara Bonito, né? A parte que só eu conheço Não é verdade Você tá vendo, né? Não, mas Tiago Cara, eu tô no meio dos traíram, então Ó, eu vou fazer uma coisa E eu aconselho você a fazer também Vamos fazer que nem Jesus Cristo fazia Vamos dar outra face Vocês são família, se resolvem Você não vai embora Ué, eu tenho Você não vai sair daqui Não Você não vai adiantar Até esse cofre não tiver Agora ele trabalha pra você O cara que viaja Viaja com vocês pra tudo que vai lá Mora praticamente na casa de vocês Tá junto E não conhece Eu não ia falar O Thaís Nesse começo do vídeo Você vai ver Que eu já sabia que você tava vindo Quem me falou Quem avisou? Quem avisou? Ah, eu? O Elito do céu É tudo mentira, Tiago Eu acho assim, mano Você tem que rever essas coisas Tamo chegando Passou a oportunidade Se fosse dono, começava com o cu Tá ligado? Tá tentando tirar a culpa dele E jogar pra mim, Tiago E por que então que ele foi junto comigo Render você? É, por que que eu fui junto com ele Render você? Disfarçando Vai estar o ator Vocês tão falando? Vai estar o ator Ei, ali na porta Eu que quis abrir Ele falou Pode abrir, bota Eu não vou abrir Não, não Não, não Não, não Vocês ficam discutindo aí Que eu vou pegar esse cofre E eu vou abrir ele Cara, eu quero saber Como que nós vamos tirar ele daqui agora O Elito O seu vai ter troco, tá? O seu vai ter troco Você tá ferrado Ei, pra provar que você não tem nada a ver Pra provar que você não tem nada a ver Não, tá frio Eu não trouxe rola Você quer que eu tome, Leandro? Dá de fitar de momento lá e pega Que quadrilha é essa, hein, cara? Obrigado Eu sou leal Se tiver que entrar ali Eu pego lá e pá É Então eu quero ver Eu não tenho coragem Você tem? Eu... Então vai Você que jogou Você que jogou Você tá muito nervoso, tá? É lógico Você tá tentando me incriminar, cara Incriminar, não Os fatos já disseram Vamos encerrar esse assunto A partir de agora, então Fechou Eu era uma trollagem Quero que você entenda Eu sou teu brother Eu só tô abrindo teu olho Eu só quero um cofre Aqui Então vai lá, Rodrigo Santoro Porque armou tudo, meu amigo Vai pegar lá, hein Ué, você não falou que quebrou tudo E o Thiago não fez nada? Ué Então Ai, tá rindo Nossa, cara Não tô acreditando nisso E agora? Cara, o Thiago não vai ter que dar um jeito aí, velho Não vai ter nada Ué, você é safado, tá? Safado Não, eu não fiz nada, Thaís Safado Você vai ter que entrar ali Galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Não sei se Eles estão tramando mais coisa ali, tá? Mas eu vou dar um jeito de pegar esse cofre Vou abrir esse cofre ainda E vou tentar descobrir se realmente esse cara aqui me sacaneou Você tá ferrado, Ué Pessoal, vocês acham que eu faria isso com o Thiago? Você acha que eu faria isso com o Thiago? Calça de bagulho É isso aí, galera Tamo junto Tchau 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 Tchau